os gambiarra making of como é que cabe nós duas as o trepé dentro do os gambiarra making of como é que cabe nós duas as o trepé dentro do banheiro o trepé quase uma pessoa bora com o nosso cabelo de roupa pra poder gravar pro youtube né toma banho de roupa bora o meu cabelo meu cabelo era lindo né agora vamos pro meu, passa! o meu isso que é lindo tá lindo a obra a criadora da obra agora vamos lavar o cabelo molhar o cabelo e usar o shampoo bora agora vamos lavar o cabelo vai pra mim a gelada água agora vamos 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 vai 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 vai, eu tô com o frango eu tô com isso eu tô com as frango eu tô com as frango É isso. Já vai passar o condicionador no meu cabelo. A mãe tava tirando de... É o chão. Agora vamos passar o condicionador. Eu gosto dele, ele tem que ter um levo, hein? Levinho. Levinho, ué. Tem um shampoo que você usa que o cabelo fica pesado. É, ele não deixa o cabelo pesado, bem levinho. Embaraçando. Você diz que precisamos de uma mudança. E eu sinto que você quer dizer. Você quer dizer. Que isso? Tem um levo. Não dá. Ele vem. Não vai sair? Vai, vai, vai. Quero não nouveaux ou ovo, hein? Isso! Quer dizer, quer dizer, foi um levo ou oício. Vai! Buying things online and it's not like we need them We don't need them So can we just slow down The only thing I'll do is lay here next to you We need to slow down And there's the love we've found For you and I, we're safe and so Pronto, a gente já passou o shampoo e o condicionador Já tiramos também, agora a gente vai aplicar a máscara, né? Máscara, ó, como é que passa? Aplique o produto nos cabelos úmidos da raiz até as pontas Fazendo movimentos suaves O sabonete Que a gente tá usando aqui de mostro No outro vídeo de comprinhas É muito cheiroso Eu tô usando, você não assistiu, volta lá o vlog, tá? Deixa descansar 5 a 10 minutos E enxágue em seguida Pronto Vamos passar no cabelo e deixar um pouquinho Não tem nem saco aqui em casa Vai sem saco mesmo Tem nem saco pra dar no cabelo É, vamos tirar assim, ó Pra não tá a mão dentro, né? Bota a mão aqui, Belinha, bota Então a mão tá suja de sabão, né? É, tá suja Vai passar no cabelo E, peraí, peraí, peraí de ver o chuveiro Vai, 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 vai Passar no cabelo da Bela Esse tanto E o outro tanto no meu cabelo Vem, Bel Nós vamos deixar descansar Da raiz até as pontas, né? Já descansar 4 minutos Falou? De 5 a 10 minutos Xiii, Bel, o cabelo tá tão mole Vira pro outro lado Ai, Jesus, tá animado Peraí, amor Meu Deus do céu Peraí Pronto, foi o que dele que caiu Mas a gente conseguiu recuperar Foi É luta, é luta É luta Porque a gente tava, é... Gravando aqui, passando Colocando o creme Em cima da tampa do aparelho E a tampa do aparelho Ela é meio... Assim Ó Caída Tem uns negocinho nela Um desenho Ó Aí Não é reta Aí o creme tava em cima Aí caiu Mas deu certo Pronto, já passamos no cabelo Acho que esse tempinho Que eu tive que parar de gravar Já deu tempo que o cabelo descansar, né? No meio do estresse Mas ele descansou Fazer as coisas e gravar É Não é tão simples quanto parece Então deixa o joinha, tá? Não esquece de deixar o joinha nesse vlog Que a gente tá compartilhando com você, amigas Amigas Compartilhando produtos de cabelo Na maior intimidade desse canal Com certeza Pronto Agora vamos tirar A máscara E a gente volta Já com Cabelo Com cabelo Finalizado Finalizado, né? Com finalizador É E também é dessa mesma linha É Vamos tirar aqui agora Vai Vamos tirar aqui Vamos finalizar esse... Olha que cabelo lindo. Que não viu? Eu tenho. Olha só que coisa linda. Ficou bem molinho, bem macio. E exatamente com a doutora cachada, eu fiquei bem impressionada. Vai. Vira pra trás. Olha só. Como ficou bonito. Pera aí. Vou mostrar pra ela dar uma manhã. Vira, vai. Olha aí. É porque ela faz um nó no cabelo pra... Porque tá calor. Mas ficou assim no cabelo da Bel. E é porque eu nem pentei meu cabelo. É, não penteou. Só usou naquela hora o creme. E eu desembaracei com a mão mesmo. Vira aqui, vai. Olha só. Agora eu vou mostrar o meu cabelo. Olha só. E esse foi o resultado no meu cabelo. No meu cacho. Ele ficou muito bom com a cama da mamãe. Tava um pouquinho ressecado. Tava, mamãe. É que foi o resultado do seu cabelo. Mãe, mostra o cabelo reto, reto, reto. Eu vou fazer... Vou fazer... Tá bom, gente? Tá, né? Tem que fazer um dia de spa só com ele. Ficou assim. É porque eu já tava arrumando aqui as coisas. As almofadas. Ficou assim o meu cabelo, como eu falei, né? Os cachinhos bem brilhosos. Bem hidratados. Ficou como fazer? Definidos. É, finalizados. Porque esse é o propósito desse produto, né? Como é o nome dele, Belinda? Ele é... É... Ativador de cachos. Ele é um ativador de cachos. Então, olha só. Será que não ativou? Ficou maravilhoso. Eu só fiz aquilo que eu mostrei. Aí o cabelo tava molhado. Eu não mostrei na hora, porque o Luiz tava com o meu celular. Mas eu só passei o finalizador, que é esse produto aqui, ó. Eu só passei ele. Só esse aqui, que é o finalizador. E pronto. O cabelo ficou desse jeito aqui, ó. Muito molinho. Muito gostoso de pegar. Mas se você fizer os cachinhos assim na mão... É, se você tá na transição, né? Aí você faz. Mas olha. Esse foi... Olha só dentro do cabelo. Ficou muito fofinho. Ficou muito gostoso. Meu Deus. Foi? A mãe tava... A mãe tava muito machucadinha. Precisando muito de cuidados. E a gente amou o resultado. Não foi, Bel? O cheiro é muito bom. Muito cheirosinho. É, foi um cheiro bem fraquinho assim, mas bem gostoso. Olha o outro lado do cabelo. O cabelo da mãe tá crescendo. Olha só pro outro lado. Gostou? Eu amei. Eu achei lindo. Eu amei. Porque tem um creme também que deixa o cabelo muito pra cima, né? Ele ficou bem, bem os cachinhos, bem bonitinho. E esse foi o nosso vlog. O nosso vlog, né? Fazendo a demonstração, né? A resenha é bem diferenciada, né, Belinha? A gente testou, né? A gente testou e tá dizendo pra você que deu certo. Então, se você comprar esse produto, lembra da gente. Comenta aqui embaixo se você já usou. Tava com dúvida? Tirou todas as dúvidas, né? Eu não falo muito sobre os componentes do produto, nem nada. Eu não vou falar do que eu não entendo, né? Eu falo que eu usei, o produto ficou bom. Então, essa é a minha experiência pra você desse kit. Vou deixar o link da loja aqui embaixo se você for de Fortaleza e quiser fazer a sua compra com a Erika. E a gente se vê nos próximos vlogs. Deus te abençoe. Abençoe pela casa. A paz do Senhor e... Tchau! 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 Cuida! Deixa o joinha antes de sair. Tchau!